Alguém já me falou que eu tenho que mudar Que você não me merece Mas o que fazer se o meu coração É teimoso e não te esquece Eu vivo te buscando aqui nessa cidade Todo mundo sabe que eu amo você Eu saio por aí nas noites das baladas Faço tudo e nada me faz te esquecer As luzes da cidade faz lembrar o brilho Dos seus olhos, o teu rosto, o teu sorriso E nada faz com que eu te esqueça Depois do amor, um beijo, um carinho, um papo Inteligente, ficar contigo é um barato Ficou na minha cabeça A paixão nasceu no coração Prender a gente Não consigo te esquecer Não dá É amor Pra sempre Eu vivo te buscando aqui nessa cidade Todo mundo sabe que eu amo você Eu saio por aí nas noites das baladas Faço tudo e nada me faz te esquecer A paixão nasceu no coração A paixão nasceu no coração Prender Prender A gente Oh, não Não consigo te esquecer Não dá É amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre